Música Quem quer matar é uma boa, grito o quê? Então vem Você tem duas opções, qual que você vai escolher Porque vai morrer ou vai matar, vai morrer Você vai te parar, você vai te parar E mate 3, 2, 1 Todo dia eu tenho uma caminhada Tenho uma estrada e tenho uma pedra Eu sei que a vida é minha, eu faço minha história Então você sabe que eu vou ser a quebra de regra Ou seja, tudo que tá te dando Hoje é que eu venho pra mudar nesse improvisado Porque todo dia eu sou artista Eu tenho uma caneca, eu mudo a regra e eu viro minha roteirista Você vira roteirista e você manda mal Só que você vai morrer no roteiro principal Você pode crer que eu sou genuíno Sou diretor dessa rima pra ser o rino, pique garantindo Calma, rima operante, eu acho que seu papo aqui não é relevante Falou da pedra, eu te vi no caminho e foi o bastante Cê é pedra de craque, uma aldeia diamante Você tá mostrando, é o tarantino, a gente tá te tirando Porque a minha rima traz calor Eu sou hip hop, ou seja, eu tenho rima no tambor Rap no calor, rap no calor Ela quer o preço, só que eu tenho o valor A batida não é onde é a verdade Pode bater no tampouco, eu sou ajudado na identidade É minha identidade, mas eu vou jogando tudo aí em todas as idades Você tem valor? Eu não te perigo Você não tem valor, você é comprado, só tem preço Eu não sou comprado, amigo, rap instrumental Pelo contrário, sou MC, sou real Na batida, lembra o que atua Eu nunca vou botar preço na realidade que é da rua Realidade é da rua, ou seja, ela é minha Ela também é sua, porque eu vou dizendo que o barco aqui é dos meus Você é real em um nível europeu? Vível europeu? Você percebeu? Pelo visto que conheço um monstro do museu Essa vibe é minha, essa vibe é sua Já você perdeu, olha o caminho da rua Um beijo Palmas, palmas, palmas A gente, família, vamos naquela votação, hein? Barulho pra quem começou Barulho pra quem gostou das imagens Fique Vem geral, sua amiga Vem geral com a mão lá em cima Vem com as tuas mãos lá em cima Manda a melhor energia que você tiver Vem geral, vem geral Pô, estava acontecendo mal situação Volta pra lá, vai ser Boa daete, vou contar pra vocês Mas vocês levantaram a mão pra cima, sem maldade Situação pessoal da minha vida Eu estava em casa, trezei com a minha coroa Ela mandou sair de lá e fazer algum que preste Eu falei pra garrafa, vou pra Itaquera Que pra existir o quê? Bota da garrafa! Vem geral, vô, 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 vô Vem matar ele, caralho Vem matar ele, caralho Cê não é esse caralho Cê não é esse caralho Vem, ô, 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 ô Bruna Tão na lista, tão na pista Pode entregar com o ponto de vista Um analista É da Vick Só que a atitude dela Não é de Vick, é de Dick Vigarista Para a pista, vem ouvir, não perturbe Rima da Rube, não do YouTube É, de luta, cê sabe, eu faço um clube O inchaço que eu vou te dar é de Vick Papo Torube Viva o bichê Viva o gel Viva o gel Manda que precisamos de Vick Abina Vim final Eu sou raciocínio, cê vai pro refrinho Uma roda de sangue, eu venho e deito aqui no meu sanguinho Se eu não foi da crença, ela é irritante Na rima e na presença, sua crença é limitante Ela não é limitante, não vai limitar Se eu tô nessa batalha que eu vim pra guerrear O sangue tá dentro e eu tô no raciocínio Só que eu pongo pra fora, porque da batalha eu trago o inferno Meu Deus do céu, eu acho que cê tá mando cumprir o papel Até porque minha rima é eficaz Você vem pra propagar a guerra, eu sou soldado dessa paz Você é um soldado da paz, eu me tento Só que eu vim pra voar igual o padre do Porque eu entendo que o garço impera, eu faço o contrário Porque eu sou louco, a minha paz na guerra Fechou! 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 Eu vou assim pra cima Vocês viram que eu seu bem Só que uma coisa quer te ler Às vezes você pode travar, mas daí eu consertei E daí esses hauls de você, sabe que eu ganhei É quatro, calma amigo Porque você quer rimar, já tá em perigo Porque você sabe que é tudo que prospera É que a regra é de um quebrado, mas sua porta vai no preta Caralho no treca, salve não em treca Só que agora amigo, parceiro, já tô com a reca O rap é de um nique, você é tipo a mouse Eu vou matar o pause, você é tipo o pateta E eu vou tranquilo, o pai lhe dá uma lua O cancha é uma lua, o cancha é uma lua Eu já disse mesmo que o pai lhe dá uma lua Ela sempre travou na unha, a voz só truva Nem pedi, nem faz sentido que o colo apaguei em mim Mas a bola de dizer é que eu tenho certeza Porque eu sou uma princesa coroa na minha cabeça O que mais em quem? Ela é uma princesa de beleza, só não faz a poesia Princesas é parte, então volta pra burguesia Na batida dela, eu faço show, faço gol Então fiz a princesa para não ir ao rei do gol Como que eu não faço coisa e amando o namorado Luiz Dombeiro, eu tava lá campeão nacional Só que, você sabe que eu faço frio Novamente, nem preciso rimar pra eu perder, é isso aí Porque no frio, tá ligado, a rima já diverti Mais uma travada, aproveita e faz o esquete Na partida que é precisa Falou do nacional, amigo Eu sei qual é o saldo que cê não pisa Sabe que o meu primeiro, o verso aqui é de nível Porque o MC não trouxe meu combustível Entendeu que a rima é de base Pra eu rima bem com o MC melhor da próxima fase A próxima fase, eu faço rima É o combustível do peso da gasolina Rima por anelos na sessão Só vamos pro fogo, não é combustível, entra em combustão O que eu faço? O que eu faço? O que eu faço? Eu faço rima É o combustível do peso da gasolina E o apoio na sessão Só vamos pro fogo, não é combustível, entra em combustão O que eu faço? Sessão Então vamos lá, eu queria que se bom Isso é bom Pronto, vai com vontade Pronto, vai com vontade Crone de rima para o que gostou das rimas de VickV Diferentemente da rima de para quem gostou das rimas de na Ui Vem que vim para a próxima fase, certo? Faz muito, muito, muito barulho para a GAUI!